Olá, blues em São Paulo? Como assim? Não é o mesmo que samba no Mississipi ou em New Orleans ou Nova Orleans? A resposta é não. E nosso convidado de hoje vai provar de gaita em punho, coração e prêmios que um paulista dá samba no blues. Será que isso rende um bom dedo de prosa? Claro, confira. Um gaitista brasileiro, paulista, entre os maiores nomes de um estilo tipicamente norte-americano. Uma trajetória que começou na adolescência e foi percorrida com muito estudo, muita busca pelo conhecimento. E como São Paulo é a cidade de todos os ritmos, conheçam o blues contemporâneo paulista. O instrumento musical como extensão do corpo, a gaita, o ar, qual será o segredo do artista? Ele começou a ser lapidado aos 16 anos, em um terreno totalmente fora do contexto cultural brasileiro. O blues, a história do gênero, foi esmiuçada, a paixão pela gaita consolidada. Após muito estudo e dedicação, Robson Fernandes conquistou com seu trabalho respeito e elogios dos maiores gaitistas do mundo. Em 2002, lançou o primeiro CD de gaita instrumental do Brasil, Sampa Blues. Na sequência, lançou o Gumball Blues, iniciando o registro de sua voz, o primeiro CD de um gaitista solo brasileiro distribuído na Europa e Estados Unidos. O terceiro trabalho, Cool, explorou várias vertentes do blues e foi eleito pela revista canadense Real Blues Magazine como um dos dez melhores do mundo. Talento lapidado em vários palcos e festivais nacionais e internacionais do gênero. Nada mal para um brasileiro que transita com a mesma energia em apresentações pelo Brasil, Argentina, Polônia, México, Estados Unidos, entre outros. É o talento do músico brasileiro ultrapassando barreiras geográficas e culturais. Eu tenho uma experiência, durante dez anos eu fui jurado em um programa de caluro que chamava Clube do Bolinha. Era um clube, era um programa da época famoso, conhecido e eu via as pessoas lutando por um lugar ao sol. Eram instrumentistas, eram cantores, eram intérpretes e a gente vê como é difícil. O que acontece no Brasil? O Brasil e os demais países em desenvolvimento, eles têm algumas dependências. Uma das dependências é que a cultura é importada. Eles têm o hábito de ouvir músicas estrangeiras, o cantor estrangeiro, o artista estrangeiro vem aqui e faz um sucesso danado. E isso tudo se esquece um pouco dos grandes talentos brasileiros. No caso do nosso Robson, ele se especializou no blue contemporâneo e ele consegue fazer sucesso fora do Brasil, em primeiro lugar. Mas muitos artistas fazem assim. Até o caso do Nelson Ed, ele foi muito famoso no México, muito famoso nas Américas e aqui no Brasil ele não tinha tanto prestígio. Um grande prazer que a gente recebe no programa de hoje um dos grandes nomes do blues contemporâneo brasileiro. Robson Fernandes. Robson, muito obrigado pela participação, bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, pra começar, Robson, você começou a estudar gaita aos 16 anos, né? O que veio primeiro? A paixão pelo blues ou a paixão pela gaita? Primeiro eu conheci a gaita, né? Eu estudava, eu tava no colegial e aí vi um amigo tocando, vi uma pessoa tocando e virei amigo dele depois. E aí, isso foi meio que junto, porque eu tava ouvindo também um programa de rádio que era de blues. Engraçado, né? E eu falei, nossa, eu escuto esse instrumento no programa de blues, né? E aí, mas a paixão, foram os dois ao mesmo tempo, creio, não sei, né? Mas você, por muito tempo, você fez um estudo, fez uma pesquisa sobre essa música tipicamente negra americana, não foi? Ah, eu fiz uma lavagem cerebral, né? Porque eu imaginava que nos Estados Unidos as crianças ouviam, cresciam ouvindo blues, né? Os gaitistas. Então, eu tinha que mudar aquilo, porque eu nasci do lado de uma escola de samba. Então, eu tenho uma bateria de escola de samba na minha cabeça, assim, ficava... Qual escola era? Era aqui na Zona Sul, Barroca, Zona Sul. Barroca, Zona Sul, ali na... que fica embaixo de um viaduto. Exatamente. Na Ricardo já fez, se eu não me engano, começo da imigrante. Exatamente. Antes era uma escola menor e depois se uniu com a Barroca, Zona Sul. Era Levanta Poeira, creio que, que era perto da minha casa, né? E aí, eu tenho essa bateria na minha cabeça e eu falei, meu, como que eu vou fazer isso com blues, que é uma música de outro país, né? E a gente não tem contato, assim, é uma música mais restrita, né? Essa prosa tá cheia de groove, mas falta música aqui, né, não? Com você, Robson Fernandes, e a participação especialíssima do guitarrista e violonista Danilo Cime. Bota pra quebrar, galera! Bota pra quebrar, galera! No, I had no good, no, till I get it done No, I had no good, no, till I get it done I'll give good love, baby Let me show you sound I'd love to live my life, baby Any way I can I'd love to live my life, baby I'd love to live my life, baby Any way I can Girls need a good woman Girls need a good-looking woman Who loves me like I am Se inscreva. Bom, vamos falar sobre gaita diatônica. O que que vem a ser gaita diatônica? Foi a primeira que você pegou, que você realmente desempenhou? Foi a primeira gaita. A gaita diatônica é um instrumento limitado, né? Tem a gaita cromática e a gaita diatônica. Primeiro foi feita a gaita diatônica, depois a cromática foi inventada para tirar a limitação da diatônica. E eu começo com a gaita diatônica, mas toco um pouco de cromática também. Mas a gaita diatônica é muito específica, porque ela é a gaita que você usa no blues, no rock, no reggae, nessas músicas mais... A gaita seria isso, né? Mais oriundas do blues, assim, né? A cromática já dá para você tocar música erudita, bossa nova, né? Coisas mais jazz. Então, muitas vezes, você vai numa loja e está lá a gaita cromática grande, gaita profissional, né? E aí você compra, só que você quer tocar blues, né? E não dá. E aí dá para tocar blues na cromática também, mas isso já é uma coisa bem mais avançada. A gaita pequena mesmo, que foi a gaita que deu origem a toda a história do blues, né? A gaita pequena mesmo, que foi a gaita que deu a gaita que deu a gaita. A gaita pequena mesmo, que foi a gaita que deu a gaita. A gaita pequena mesmo, que foi a gaita que deu a gaita. A gaita pequena mesmo, que foi a gaita que deu a gaita. A gaita pequena mesmo, que foi a gaita que deu a gaita. Vamos falar sobre festivais. Você participou de vários festivais nacionais de jazz e blues, não foi? Eu vou mencionar aqui alguns. Nato Blues Festival, Festival Internacional de Guaramiranga, Festival Internacional de Rio das Ostras, Garanhuns Jazz Festival, Oi Blues By Night, Encontro Nacional de Harmônicas. Que experiência você traz desses eventos, desses encontros? Ah, é muito bom, né? Porque você acaba ficando mais maduro participando desses eventos, né? Porque são eventos internacionais, você encontra músicos internacionais. Muitas vezes você é fã dos caras, né? E aí poder estar ali do lado, ver um show do cara, conversar com o cara. Isso é muito importante, né? Além de viajar, né? Viajar, tem vários lugares do Brasil. Isso é muito importante. Você vê esse de Guaramiranga? É um local que eles meio que comparam com o campus de Jordão, de São Paulo, do Ceará. Assim, que vai o pessoal passar. Que não é praia. E tem Canoa Quebrada, tem Natal, tem vários lugares. Tem Bonito, eu participei agora em Bonito, sabe? Então você leva o blues, o jazz, para locais diferentes do Brasil. Isso é muito importante, tanto para o povo de lá, né? De todos esses locais, como para a gente que conhece outras culturas. É, porque teoricamente seria uma música estranha, um ritmo estranho para eles, né? Como é que é a receptividade ao blues? Ah, é muito boa, é muito boa. É muito boa, porque o povo brasileiro é quente, né? Então, você coloca uma música que tem um ritmo também quente, então, em alguns lugares, ferve, assim, os shows, né? Tem lugares que não entendem completamente, né? Fica aquela coisa assim, né? Um choque meio inicial. É, mas depois, aí vai passando os anos, aí o festival ganha corpo, tem a primeira edição, segunda, terceira, e aí o pessoal já começa a entender, porque o blues também, que deu origem ao rock and roll, né? Tem um pouco da coisa forte do rock, né? Então ele consegue chegar nas pessoas. E o rock chegou no Brasil, basicamente, na mesma época. Eu lembro que foi Ronda das Horas, era uma versão de Rock Around the Clock, foi gravada por uma cantora, não me lembro o nome agora, não sei se Nora Ney. Então, o brasileiro já tem a coisa do rock, que veio, como você bem falou, do blues, né? Ronda das Horas Ronda das Horas Ronda das Horas Oh, baby, how much I love You're everything to me When you're rich, you gotta be I can barely see Hey, hey Oh, baby, how much I love you Oh, baby, how much I love you E aí You're everything to me